Vou deixar aqui para vocês uma mensagem, uma mensagem que ela tanto serve para explicar um pouquinho o macro, a visão macro da história do povo judeu, como também o micro, a visão do dia a dia de cada um de nós. No macro, no amplo, o povo judeu é marcado por uma história de renovação, uma história de esperança que jamais se cessa. Quantas vezes, como povo, passamos por dificuldades, perseguições, destruições, mas mesmo assim, o povo judeu se reergueu, voltou, retornou, mais forte, mais confiante, com mais fé e seguiu em frente. Essa é a nossa história no macro, no amplo, não precisa de provas, é só olhar, é só perguntar. Está nos livros, tanto no livro de história, quanto na nossa toraca do chá, está na boca do povo. O povo judeu é marcado por conquistas, reviravoltas e retornos. Na nossa vida também é assim, altos e baixos, temos momentos ótimos, maravilhosos, momentos de tranquilidade, em que todo mundo está bem, mas, de repente, tudo vira, o mundo modifica e a vida fica toda confusa, toda complicada. Mas, como povo judeu, temos no nosso gênero uma herança especial de Abraham, de Itzhak, Yaakov, de Sará, Rifká, Rahel e Leá, que passaram por de tudo que você possa imaginar. todas as dificuldades e conseguiram e venceram e deram a volta por cima e deixaram para nós o que a gente tem de mais precioso, essa herança genética que está na nossa alma, o espírito de renovação, de reconstrução, de esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas vão melhorar. A destruição do Beit HaMikdash foi o episódio mais trágico do povo judeu, aonde não só o primeiro tempo sagrado, como o segundo Beit HaMikdash, o segundo tempo sagrado, deixaram um vazio espiritual marcado em nossos corações até os dias de hoje. O sentimento do povo judeu de que a Shekinah, de que a presença divina, jamais vai nos abandonar, nos abandonar, mesmo assim, ainda não é um sentimento completo, está faltando alguma coisa. Quando o Beit HaMikdash foi destruído, Rabi Akiva, um grande sábio do Talmud, ele sorriu. Como assim, sorriu? Algo trágico como a destruição do Beit HaMikdash? Rabi Akiva estava caminhando com seus amigos, quando ele viu o templo em ruínas, saindo animais selvagens do lugar mais santo, o lugar onde só o Coelho Gadol podia entrar. Rabi Akiva sorriu. Os amigos perplexos perguntaram, como assim? O que está acontecendo? O que tem de engraçado aqui? Rabi Akiva explicou. Do mesmo jeito que há destruição, há reconstrução. Essa é a garantia de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. Se a destruição aconteceu, é porque a construção está por vir. E esse é o sentimento que Rabi Akiva perpetuou, que ele recebeu isso aqui de herança dos nossos avós e ele transmitiu isso aqui para as futuras gerações. Não é o sentimento de destruição, de coisas ruins, de problemas, e sim um sentimento de esperança. De algo melhor vai acontecer. Estamos, na verdade, no meio de algum processo. O Maharal de Praga explica algo muito profundo em relação a esse conceito. Ele traz uma história. Certa vez, tinha um camponês, estava arando o seu campo com o seu boi. E, de repente, o boi deu um mugido. Naquele momento, um árabe estava passando por ali e disse Ei, judeu, para de trabalhar. Pode tirar o jugo de cima do seu boi. O seu templo foi destruído. O judeu, não entendendo muito como ele sabe disso aqui, que mensagem é essa. Do mugido do seu boi, eu entendi que o seu templo foi destruído. O judeu tirou o jugo, parou de trabalhar. E o boi também mugiu novamente. O árabe disse para o judeu Ei, judeu, pode voltar. Coloca o jugo de volta. O seu Mashiach já nasceu. O Beit HaMikdash será reconstruído. Essa é uma história que o Maharal de Praga traz. Uma história enigmática. Com muitas explicações místicas. Mas o ponto principal que eu quero passar para vocês é exatamente de que a destruição não é o objetivo final. É um processo. No dia da destruição do Beit HaMikdash Nasceu o Mashiach. Nasceu a salvação. E é verdade. O Mashiach nasceu em Tishabehav. No dia 9 de Av. O dia da destruição do Beit HaMikdash. Que mensagem é essa? Fala o Maharal de Praga. Assim é o mundo. Deus fez com que o mundo passasse por vários processos. Até que as coisas fiquem prontas. Assim foi na criação. O mundo antes da criação era um caos que passou por várias fases de desorganização. E cada coisa foi se organizando no seu dia a dia. A destruição, o caos, a incerteza, não é o objetivo final. Faz parte de um processo. De um desenvolvimento para algo muito maior. Assim também é com relação ao nascimento. Uma criança que se desenvolve, um feto se desenvolve na barriga da mãe. São questões de segundos, milésimos de segundos de transformações, destruições, desenvolvimentos, crescimentos. Mas, segundos antes do parto, vêm as dores do parto. Parece algo que não dá para aguentar. Algo vai acontecer. Uma dor que aparentemente parece algo que não é bom. Mas vem o nascimento. Uma criança. Um bebê. Um bebê. Uma nova vida. Assim é, falou Mahara de Praga. Faz parte do desenvolvimento. As dores do parto. O desenvolvimento de um feto. É só um processo. O principal é o nascimento. É o que vai vir depois. Dentro desse conceito, nós temos que entender que essa é uma característica importante do povo judeu. Nós somos um povo de esperança. Que não se perde no desenvolvimento. Que não se perde nas incertezas. E sim, aprendemos nesse momento. Aprendemos exatamente no momento de escuridão, no momento que as coisas estão complicadas, nos fortificamos como povo e conseguimos passar por essa fase e por algo melhor. Que é o objetivo final. A gente pode ver isso aqui também na história de Iosef. Iosef, ele foi vendido pelos irmãos. Algo muito complicado de entender. Uma família como o de Jacob, um dos nossos avós, irmãos, intrigas, brigas e família. Como dá para entender uma coisa dessa? Mas aconteceu. Iosef foi vendido pelos irmãos. Naquele momento, o Midrash fala para a gente. Iosef estava chateado com aquela situação. Estava meio que de luto. O Ven, que era o irmão mais velho, responsável de cuidar de todo mundo, também estava chateado. De luto pela venda, por não conseguir impedir aquilo acontecer. Jacob, o pai, fala ao Midrash, também estava chateado. Não sabia o paradeiro do filho. Porém, Ildá. O que que Ildá estava fazendo? Fala ao Midrash que Ildá estava procurando uma esposa para se casar. Preocupado com o Shidu? Como assim? Um irmão sendo vendido? O pai de luto. Os irmãos de luto. E ele preocupado com o casamento? Sim. Porque Ildá é a semente de Mashiach. Toda dinastia de Mashiach vem de Ildá. Ildá se preocupou no momento mais incerto, no momento de mais escuridão, no momento difícil da família, a solução. Não adianta ficar chorando. Não adianta ficar se lamentando. Vamos procurar soluções. Vamos procurar nos fortificar. Ver a nossa missão e ir atrás dela. Assim foi Ildá. E assim foi. se casou com Tamar e deu toda a dinastia da casa de Ildá, os reis Israel e Mashiach. Essa é a nossa mensagem. A mensagem do povo judeu não fica na destruição. É verdade. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando entra o mês de Adar, a gente aumenta a alegria. Mishenichnas Av. Quando entra o mês de Av, Mimah Atim Besimcha. A gente diminui a alegria. Mas a gente não fica triste. Não há tristeza. Pode existir um pouco de amargura, mas tristeza? Jamais? Assim é a característica do povo judeu. Nos fortificamos nas dificuldades com a nossa fé, com a nossa confiança em Hashem, a nossa união como povo. E justamente com essas características que a gente recebeu de uma herança genética dos nossos avós, saímos melhor, por um mundo melhor. Essa é a nossa característica. Um momento de esperança, um momento de que vamos para algo muito maior e melhor, não só como âmbito do povo judeu, mas no dia a dia de cada um de nós. O meu desejo é, e esse é o meu sentimento, de que possamos, de fato, cumprir o que o Talmud fala, que Tisha B'Av, vai se tornar um Hag, vai se tornar uma festa, que possamos estar juntos, rapidinho, já sem máscara, sem álcool gel, sem essas confusões, que possamos estar no Beit HaMikdash, cantando, dançando, com todos unidos em Israel, se Deus quiser, em breve. Amém.